Meus amados irmãos, após receber elogios e ser ovacionada dentro de boate, Flor Delis está sofrendo dentro da prisão. Meus amados irmãos, ela pede oração. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui uma notícia bastante importante para o teu conhecimento. É a respeito da Flor Delis. A gente viu, a gente acompanhou uma tremenda novela, certo? Ela negando até o fim, dizendo que não foi ela e nem os filhos dela que eliminou o marido Anderson. E a perícia comprovou, ela perdeu o mandato, foram privilegiados e ela terminou indo para a prisão. E foi constatado que realmente ela teve participação nesse ato. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui dela, certo? Ela sendo ovacionada, homenageada pela comunidade homem com homem, mulher com mulher, dentro de uma boate. E eu gostaria de colocar aqui, certo? Um trecho, certo? Dela sendo ovacionada. E depois eu trago uma matéria aqui, dizendo que ela está sofrendo dentro da prisão. Ela está sendo ameaçada todos os dias. E ela também foi pega com o celular, dentro da cadeia. E eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Agora, antes de mostrar o vídeo e tocar nessa notícia, falar a respeito dessa notícia, vocês que já conhecem o canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixe o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também passa a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, Missionário Saulo Ataíde. Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco e em todos os bairros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então passa a vocês que vão lá no meu canal secundário, dê o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Bem, meus amados irmãos, eu vou te mostrar aqui o vídeo, certo? A flor dele sendo ovacionada, homenageada, dentro de uma boate, certo? Dome com homem, mulher com mulher. Agora, o inademissível é eles, desse movimento, cantar a música de Cassiane, cantar músicas evangélicas, desmoralizando, blasfemando, certo? O hino, e eu gostaria de te mostrar isso aqui a vocês. Preste atenção, meus amados irmãos. Se não me esqueceu, eu vou se mostrar a vocês. E aí Para fazer a eternidade desaparecer Para fazer a eternidade desaparecer Para fazer a eternidade desaparecer Assim como o neto do Nabucodonosor blasfemou lá com as coisas santas do Senhor E Deus escreveu na parede miniqueta e posse e tomou o reino dos babilônicos e deu para os sírios Meus amados irmãos, da mesma forma, esse público, essa classe homem com homem e moleque com mulher estão fazendo com as coisas santas do Senhor Estão blasfemando, estão tirando onda, certo? Com as coisas santas do Senhor Agora, por que isso está acontecendo? Vamos lá A Flor Delis deu lugar lá no início Foi ela que eliminou o esposo Foi ela que foi presa Escandalizando o nome do Senhor Jesus Escandalizando o Evangelho E aí da onde vem o escândalo Então a culpada de tudo isso é ela própria É a Flor Delis própria E eu gostaria de ler essa notícia aqui Essa notícia recente E ela está sofrendo lá dentro da prisão Eu gostaria de estar lendo A respeito Dessa notícia E estar comentando um pouquinho junto com vocês Presta atenção nessa notícia aqui Ó, a notícia do Fuxico Gospel E tem como título aqui, ó Defesa de Flor Delis revela que ela está sendo ameaçada na prisão Tudo iniciou em maio deste ano Quando foi encontrado um celular na cela de Flor Delis Ou seja, foi encontrado um celular na cela dela, certo? Rapaz, isso lembra um pouco o meme, certo? Do canal Watt Que eu recomendo muito É um canal muito bom Ela ligando, certo? Para a pastora Nadir pedindo pixar Eu vou colocar um pedacinho aqui para você Olha aí, você está lembrado desse vídeo? Então eu recomendo o canal Watt para você assistir São vídeos muito legais Interativos Divertidos de assistir Mas vamos dar continuidade aqui A matéria Olha lá, ó Fala assim a matéria Na tarde desta quinta-feira, 13 A defesa da ex-deputada e pastora Flor Delis Se pronunciou através das redes sociais Sobre as ameaças que ela vem sofrendo na prisão Tudo iniciou quando foi encontrado um celular na cela da ex-parlamentar Quando ela demitiu que usou o aparelho para falar com o namorado O produtor Alan Soares Que a princípio era amiguíssimo do esposo dela Mas vamos dar continuidade O aparelho foi encontrado em 11 de maio E a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro SEAP Foi acionada Nesta quinta A defesa explicou a situação E revelou que a pastora usou o aparelho uma única vez E que foi pega em uma vistoria logo após o fato Ainda segundo a defesa Flor Delis passou a ser chantageada e ameaçada após o episódio Vamos ler a nota na íntegra Olha ali Em maio deste ano foi introduzido tal aparelho na cela da pastora E lá ficou por 18 dias Sem ser por estar usado Apesar da insistência de outras presas Que usavam com a conivência de alguns guardas No dia em que Flor Delis usou Por uma única vez Imediatamente ocorreu uma vistoria na cela E esta foi conduzida à presença da diretora da unidade da época Que à noite, sem a presença de advogados Tomou seu depoimento Onde Flor Delis assumiu que usou por apenas esta vez A partir daí Esse procedimento passou a ser usado como objetivo de chantageos e ameaças Onde a vida e a incolumidade física da pastora e das filas foram pautadas Em... Pronto, eu vou estar lendo até aqui, tá bom? Vou estar lendo até aqui Observe que ela está sendo incomodada dentro da missão Tudo porque usou um celular clandestino Que é proibido dentro da prisão E ela está sendo chantageada por causa disso Ô Flor Delis, quem procura acha Quem procura acha Se você estivesse quietinha no seu canto Pagando a sua pena Você não estaria sendo incomodada Quem procura acha Então, meus amados irmãos Mas acima de tudo Eu quero chegar nesse vídeo aqui E pedir oração por ela É uma mulher que precisa das nossas orações Eu não creio no cargo pastoral feminino Principalmente no dela Certo? Porque o que ela fez no passado Só a justiça mesmo Pra pagar Certo? Porque nós como cristãos A gente aprende com Jesus a perdoar Mas esse ato é um ato terrível Que fica difícil de perdoar E ela manchou a sua carreira política Acabou-se com a sua carreira política E acabou com a sua carreira Certo? No evangelho Ela pode ser evangélica Pode ser salva por Jesus Pode, mas vai ter que ficar no banco até o fim Ela não pode subir mais no palco Ela não é exemplo mais de nada E também foi comprovado Vários trabalhos De feitiçaria Na sua casa Vários vídeos Vocês já viram aí Que ela fazia trabalhos Então fica muito difícil Pra Flor Delis Mas acima de tudo Eu venho aqui Através desse vídeo Pedir oração Ore pela vida da Flor Delis Que ela precisa das suas orações Ok? E também ore Por essa classe Homem com homem Mulher com mulher Certo? Pra eles conseguir Abrir os olhos Enquanto há tempo Porque Jesus está voltando A grande tribulação está vindo E ai daqueles que ficar Pra ira de Deus Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus